A mãe de todas as batalhas é exatamente a disputa política sobre a PEC da transição. É levar o atual Congresso, Câmara e Senado a aprovarem uma PEC que dê as mínimas condições do presidente Lula começar a governar dia 1º de janeiro, começando a cumprir suas promessas. O sindicato está trabalhando agora numa versão atual, contemporânea, do Cresce Brasil, baseado na sua experiência. Ora, portas estão abertas para a relação, vamos dizer a palavra, a sinergia entre a experiência do sindicato e as necessidades do Brasil e do novo governo. Existem, então, melhores condições não só para rever aquilo que negativo vem se acumulando desde Temer, com a deforma trabalhista, com as agressões bolsonaristas, até mesmo aqueles desafios novos que a realidade do mundo do trabalho, seja pelo desemprego, pela informalidade, pelas novas profissões, etc., colocam como necessidade de modernização. O principal hoje é a luta pela normalização da vida da sociedade. Eu tenho defendido que, mesmo durante a transição, intensificar as ações sindicais é uma contribuição para normalizar a situação. quadro político no futuro vai levar em conta a presença do bolsonarismo, mas, sobretudo, vai levar em conta que o bolsonarismo é uma cebola. Tem casca, tem casca, tem casca, tem diferenças.